Pode ir? Pode! Collect pre-booked tickets Aí coloca o número da reserva que eu deixei salvo aqui 15... 14... 72... Tickets are now printing E se tiver carteirinha de estudante? E ele fala assim Have a pleasant journey Tem uma viagem muito agradável E se tiver uma carteirinha de estudante? Aí você pode comprar pela internet também Que é mais barato Ou você pode vir aqui A gente teve pra W Sei lá Aí com o estudante E de volta Return, que é ir de volta Aí você tem que colocar o número da sua carteirinha Aí sai R$26,40 E de volta O nosso ir de volta Deu R$32,90 R$6,50 Fala pra galera que de busão é mais barato Ah, de busão sai R$0,40 mais barato do que de trem Se for o estudante Música 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 Então, o legal de viajar de trem é que você tem esses benefícios, a diferença de preço não é muito alta, mas você tem uma mesa, eles servem café, entendeu? E você tem internet também, então você pode trazer seu computador, tem onde encaixa inclusive na energia, tem tomada aqui embaixo da mesa, e você pode ir trabalhando, como a gente não consegue parar. Nós demos preferência para pegar trem, né, que são mais ou menos 2 horas e meia, até dever de trem, e a gente pode ir trabalhando até lá. Dá uma olhada no horário. Oito da manhã, é o horário que nasce o sol e o inverno aqui na Irlanda. Bom dia. Você viu, ganha umas bananas logo na saída do trem. A gente não entendeu bem o porquê da campanha, mas eu acredito que é para talvez uma alimentação mais saudável, um incentivo, talvez, não entendemos muito bem. Bom, essa aqui é a estação de Houston, a principal estação de trem de Dublin. Agora nós vamos pegar o Luas, tá? Esse vídeo aqui foi só um exemplo de como é o transporte de trem entre as cidades da Irlanda. É um vídeo bem curtinho, como se fosse um daily vlog, que aliás, estiveram comentando aí, o pessoal andou postando nos comentários. O que que a gente achava de fazer um daily vlog? E eu falei que eu achava que seria um pouco chato, talvez frustrante para o pessoal, porque a nossa vida é meio monótona, que a gente trabalha bastante, a gente está sempre no computador, sempre falando com o aluno. Mas aí eu pensei, bom, acho que hoje seria uma grande oportunidade de fazer um tal do daily vlog. Agora eu tenho uma pergunta para vocês e eu preciso da opinião de vocês. O que que vocês acham do aplicativo Periscope? Não sei se é assim que fala, acho que é Periscope ou Periscope? Que é um aplicativo que está rolando muito aqui na Europa, é um aplicativo de vídeo. Então a gente usa o 3G, então a gente pode gravar o vídeo. E esse vídeo é postado ao vivo. Então, por exemplo, você baixa o aplicativo, quando a gente começa a gravar, chega uma mensagem para você que está rolando um vídeo ao vivo e vocês podem interagir com a gente. Fazendo perguntas, pedindo para mostrar alguma coisa, então dá para mandar mensagens. E eu acho que é um aplicativo bem interativo. E se vocês me disserem que rola bastante aí no Brasil, a gente pode começar a gravar vídeos com o Periscope, tá bom? Deixo a opinião de vocês aí e a gente se vê na próxima. Um abraço. Um beijo. E aí Tchau, tchau.